Oi, oi meus amores! Tudo de boa e gente, espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo para o canal, vim com novidades para vocês aqui da Estilos Modas. A Estilos Modas já são parceiros do canal, tem uma entrega super garantida para todo o Brasil. Vamos conferir aqui que ela está com bastante novidades, com tendências e coleção nova aqui para vocês esta semana. Amores, aqui com a Estilos Modas vocês vão encontrar vestidos, que são esses modelos que vocês estão vendo passar desde o início do vídeo. Eles são na malha canelada, tem um tamanho único, mas veste do 38 até um 42. Eles trabalham com nove cores, vai ter nove cores no canelado. É uma malha muito macia, o canelado dela é aquele canelado macio, confortável e com 0% de transparência, certo? Qualquer modelo de vestido que vocês estão vendo passar, apenas R$ 9,99. Ô gente, isso é preço de fábrica. Aqui é preço aí para você levar para a sua loja, revender e lucrar muito. Lucrar 100%, 200%, 300%, 400% aí na sociedade. Porque, meus amores, qualquer modelinho de vestido que vocês estão vendo passar, só R$ 9,99. E tem vários modelos, gente. Tem uma imensidão de modelos lindos aí para o moda balada, moda gringa. Aí para você também colocar na sua lojinha de preço único. Você que tem loja de preço único, você que é sacoleiro, sacoleiras, logista, tacadiste, né? Estavam procurando, assim, fabricante, com precinho, para você estocar a sua loja, renovar seu estoque, levar para a sua cidade, ser um sucesso de vendas. Aqui você encontrou o lugar certo. A mercadoria deles, gente, são maravilhosas. Desde o tecido até o acabamento, é perfeita. E são R$ 9,99. Qualquer modelo desses vestidos que vocês estão vendo passar, é um modelo mais lindo que o outro. E o bom aqui é porque tem opções, né? Na hora de você fazer suas compras. Agora, a gente vai mostrar mais variedades, porque ela trabalha com vestidos, conjuntos, blusos, cropties. É muita variedade, bastante opções na hora de fazer suas compras, certo? Então, é isso, gente. O bom aqui é porque há estilos modas. Eles enviam através de correios, excursões, transportadoras. E tem um pedido mínimo a partir de 20 peças, podendo misturar todos os modelos. E na hora de fazer o pagamento, aceite a cartão de crédito, cartão de débito, depósito, PIX, transferência e também boleto bancário. Olha que oportunidade aí pra você estocar sua loja, renovar seu estoque. Aqui vocês vão encontrar os vestidos no tamanho G. Eles são canelados, eles vestem do 40 ao 48, tem diversas cores disponíveis, apenas 12 reais. Vestidos com tamanho na altura do joelho, malha canelada, tamanho único, veste do 38 ao 42. Todos os modelos que vocês estão vendo passar, esse da altura no joelho, ele tem várias cores disponíveis. E fica de 12 reais pra atacado qualquer modelinho desses na altura do joelho, certo? Vai ter conjuntos, malha canelada, tamanho único, vestindo do 38 ao 42. E todos os modelos de conjunto, tem várias cores disponíveis. Apenas 12 reais pra atacado qualquer modelinho de conjunto. E olha só quantas opções de modelos, lindos, perfeitos. Croptes vocês vão encontrar também, blusas, que são esses que estão passando. Todos tamanho único, vestindo do 38 ao 42. E todos os modelos, tem várias cores disponíveis. Apenas 8 reais pra atacado, qualquer modelo de blusa e qualquer modelo de cropte. Então, chegou o lugar certo de você fazer suas compras, estocar sua loja e arrebentar nas vendas. Aqui você vai encontrar croptes, blusas, conjuntos e vestidos com a diversidade de modelos. E com o precinho, como vocês viram passar, aquele precinho que cabe no seu bolso. Que dá pra você revender e lucrar muito, gente. Lucrar muito. Não perde tempo. Eles fazem entrega pra todo o Brasil, como eu falei. Através de correios, excursões e transportadora. Pedido mínimo pra preço de atacado é a partir de 20 peças, podendo misturar todos os modelos, certo? Faz entregas em Santa Cruz, do Capibari, Pernambuco, né, gente? Aqui no Moda Sente, nas transportadoras e nos boxes que o cliente pedir, certo? Aonde for preciso, fazer as entregas em Santa Cruz, no Moda Sente, nas transportadoras, nos boxes. Aonde for preciso, eles estão fazendo entrega que seja em Santa Cruz, certo? A Estilos Moda, gente, como eu falei pra vocês, tem uma entrega garantida, certo? Eu já mostro aqui, ó, faz tempo as mercadorias deles. Graças a Deus, eles sempre entregaram tudo certinho. Aqui o estragão da marca é arroba estilos, a derline modas, certo? WhatsApp de venda é 819-9226-8719-819-9109-5501. Então não percam mais tempo aqui, vem pra Estilos Moda. Vem garantir seu estoque, porque chegou a sua oportunidade de você renovar seu estoque. Porque na hora de fazer seu pedido, gente, eles aceitam cartão de crédito. Então dá pra você passar aí também no seu cartão de crédito, né? É uma oportunidade pra você renovar seu estoque e pra você também que tá iniciando aí com vendas. Eles aceitam também cartão de débito, aceitam também depósito, pix e transferência. E envia pra todo o Brasil. Correio Excursão Transportadora a partir de 20 pecinhas. Você pode escolher modelos, né? E aí tem bastante variedades, dá pra mesclar bastante aí sua mercadoria e fazer suas compras tudo em um lugar só, ok? Então já curta esse vídeo, não esquece de deixar seu likezinho. Não esquece de deixar seu comentário e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Porque coisa boa, né gente? A gente compartilha pra outras pessoas. Então você chegou a oportunidade de você comprar direto com o fabricante e já compartilha com outras pessoas também. Com amigos, amigas, famílias, né? E pra que outras pessoas também venham se beneficiar comprando diretamente com o fabricante. E espalha essa novidade maravilhosa, essa oportunidade aí que chegou pra vocês. Também me acompanha meus amores lá no Estragã. É arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima, certo? Eu espero por você lá. Eu posto novidades todos os dias. Com certeza será um prazer receber vocês lá também no Estragã. E se você tá chegando agora aqui no canal, não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, certo? E serão bem-vindos e bem-vindas à nossa família aqui. Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Sempre estou com novidade todos os dias postando aqui pra vocês, tá bom? Tchau! 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 Tchau!